Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos comentar sobre diversas retificações que foram feitas no edital do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Exatamente. Ontem, no dia 19 de agosto, foi publicado um documento constando diversas modificações, algumas delas extremamente importantes, que vai impactar diretamente aí na sua preparação. Então, eu peço que você fique até o final do vídeo, pois vai valer a pena. Eu vou trazer aqui coisas muito importantes para você, tá? Isso vai ser um diferencial competitivo muito grande. Então, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos comentar sobre as principais, porque tiveram diversas modificações. Eu vou comentar sobre as mais relevantes, que vai abarcar uma maior quantidade de pessoas, tá bom? Beleza, então. Vamos começar pela primeira aqui, que ela fala a respeito, no caso, da heteroidentificação, tá? Dos procedimentos em si, os procedimentos de aferição, tanto para negros, indígenas e, no caso, a perícia médica dos PCDs, né? Ele fala assim, né? Na hipótese de indeferimento da autodeclaração, aqui é mais para os cotistas, né? No caso, os negros e indígenas. Ou de não comparecimento ao procedimento, a pessoa poderá participar do certame pela ampla concorrência, desde que possua, em cada fase do certame, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases. Ou seja, se você fizer a inscrição como negro e for indeferido no procedimento, ou, de repente, não comparecer ao procedimento, você não vai ser eliminado, porque tem muito edital, e isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, cada edital tem suas regras. Você não pode ir para uma prova sem ler o edital, porque mesmo você já conhecendo, você já sendo experiente nos concursos, cada edital vai ter suas regras. Então, tem edital que elimina, tem edital que não elimina. E esse edital, nessa retificação, trouxe que, caso você compareça, quer dizer, caso você não compareça ou seja indeferido pela banca, aí você vai passar para a ampla concorrência, caso você tenha nota para isso. Tá bom? Então, é o que está falando aqui. Beleza, vamos passar para a próxima. Como eu falei, eu vou falar só dos mais relevantes. Esse item aqui também é muito importante, porque, até então, no edital original, eles estavam dizendo que pessoas negras tinham como nota mínima da prova objetiva 60 pontos, assim como ampla concorrência. Nessa retificação, eles modificaram a nota mínima dos candidatos negros. Agora, a nota mínima é 48 pontos, tanto para negros, quanto para indígenas, quanto para PCD. Para esses dois últimos, já era assim no edital original. E no original falava que os negros eram 60 pontos. Agora, eles modificaram até mesmo para atender a resolução do CNJ. Salvo engano, é a resolução 513 do CNJ, que fala que, para os cotistas, a nota mínima nas provas, tanto objetiva quanto discursiva, ela é 20% menor do que a nota mínima da ampla concorrência. Então, se a nota mínima da ampla concorrência é 60 pontos, para negros, indígenas e PCD, são 48 pontos. Isso vale tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva. Muito importante isso aqui, tá bom, pessoal? Outra coisa importante também é que, no caso, essas provas serão de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, A, B, C e D, das quais apenas uma é correta, tá bom? Então, extremamente importante isso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. E isso aqui realmente era algo que a gente estava com muita dúvida, né? Mas agora já não tem mais dúvida. Mas eu já tinha cantado a pedra para vocês antes, eu tinha falado, gente, existe uma resolução, a resolução 148 do TJ Goiás, que já traz as diretrizes de como é que vai funcionar o seu certame. Mas aí aqui eles corrigiram, né? Eles, na verdade, acrescentaram essa informação que até então não existia, que é a forma de cobrança da prova discursiva e o que vai ser cobrado nela. Então, essa prova valerá de 0 a 100 pontos, sendo composta por uma questão sobre o conteúdo programático previsto para os conhecimentos específicos do cargo. Aqui eu quero destrinchar isso aqui, tá, pessoal? Por quê? Esse texto, ele leva a ideia de que, ah, não, é uma questão apenas. Beleza. De fato, é uma questão apenas. Só que se essa uma questão, ela pode ser subdividida em várias questões, algumas questões ali no meio, tá? Porque se eu te falo assim, ó, explique, conceitue, fale sobre a classificação e aponte três coisas, isso é uma questão. Só que dentro de uma questão, eu estou te pedindo várias coisas diferentes, tá? É só para você não ser induzido a achar que é só uma coisa específica. Não. Essa uma questão, ela pode ser decomposta em várias perguntas diferentes ali, dentro da questão. E aí você precisa estruturar o seu texto de tal forma que você responda cada uma das perguntas. De preferência que você coloque um parágrafo para responder cada uma das perguntas ali que você encontrar nessa uma questão, tá? Então, tem até vídeo meu explicando, né, sobre prova discursiva. Na verdade, esse vídeo foi mais aplicado para a Prefeitura de Aparecida, mas que vai servir para vocês também. Vocês vão fazer um parágrafo de introdução, um parágrafo curto, fazendo um resumão ali, tá? E nos parágrafos seguintes, vocês já vão começar a responder as perguntas que foram feitas ao longo ali do texto. No caso, as perguntas que foram feitas no enunciado, você vai respondendo em forma de parágrafos no seu texto em até 30 linhas, tá? Eu sugiro que você faça aí quatro parágrafos. Um parágrafo de introdução e os outros três parágrafos respondendo as perguntas, que provavelmente serão umas três perguntas dentro de uma só, beleza? E é muito importante você responder ao que está no comando. E também é importante você analisar os critérios de correção. Por quê? Eles vão avaliar seu conhecimento teórico? Sim. Vão avaliar sua argumentação? Sim, mas vai avaliar também a sua capacidade crítica, tá? Então, análise crítica, alguma coisa assim. Então, você tem que dar criticidade no seu texto. Você tem que colocar um pouco da sua opinião, mas sem usar a primeira pessoa. Você falar a sua opinião de alguma forma ali. Existem diversos mecanismos que você pode utilizar para colocar uma análise crítica na sua redação. Isso é um dos critérios que o avaliador vai considerar. E é um critério importante, porque ele vale 20 pontos. Às vezes você pensa assim, porque tem muita prova que é assim. Você pega lá o conhecimento teórico, o peso é tipo 50% da nota. E aí distribui para os outros critérios, divide entre si. Nesse caso, não. É 20 pontos para cada critério. Então, não adianta nada você ter um excelente conhecimento teórico, argumentação, mas dever na análise crítica, dever na coesão e na coerência, adequação ao uso da língua portuguesa. Então, você tem que olhar esses critérios, porque eles vão direcionar e vão guiar a sua nota, tá bom? É importantíssimo. E será sobre os conhecimentos específicos. Então, por exemplo, você que vai fazer profissional de justiça, quais são as disciplinas de conhecimentos específicos? Direito administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal. Seis disciplinas. Cada uma dessas disciplinas, existem diversos assuntos diferentes. Por exemplo, processo civil são 19 assuntos diferentes. O que você pode fazer? Desses 19 assuntos diferentes, tenta imaginar aqueles assuntos que são mais correlatos com as atividades desempenhadas por um oficial de justiça. Porque provavelmente o examinador, na hora de elaborar a sua questão discursiva, ele vai trazer uma situação hipotética que seja de acordo com a atividade do cargo, as atividades que estão descritas lá, aqui no próprio edital, né? Execução de mandados, avaliação, Essas são as principais, no caso, funções do oficial de justiça. Então você vai tentar identificar isso aí. Lógico, você não vai só estudar isso daí, tá? Você vai estudar tudo, né, galera? Que essa prova, além de ser importante, essa análise para a prova discursiva, vai ser importante para a prova objetiva também. São 30 questões de peso 2. Isso daí se manteve, tá? Então não mudou a questão da prova objetiva. A distribuição dos pesos, a quantidade de questões não mudou, tá bom? Então isso é muito importante. E aqui eu trouxe algumas coisas, pessoal, porque a gente tem parceria com o site TecConcurso. Vocês já sabem disso. Inclusive, se quiser assinar o site aí do Tec, use o meu cupom de desconto, tutorial, tudo minúsculo, que você vai ter 10% de desconto na sua assinatura. Mas os nossos alunos que estão estudando conosco, a gente colocou agora filtros de prova discursiva. E eu coloquei um filtro para cada uma das disciplinas de oficial de justiça. Então a gente colocou, porque não é todo site que tem filtros de discursivas. Aqui no Tec você já tem, tá? E esses filtros eu coloquei somente Instituto Verbena. Então perceba, constitucional retornou 4 questões, Administrativo 6, Civil 4, Processual Civil 6, Penal 3, Processual Penal 3. Cara, só isso aqui já é uma... Assim, dá para você se preparar muito bem para essa prova. Porque se você for observar, por exemplo, aqui em Direito Civil, essa questão discursiva caiu no concurso do TJ do Acre, que eu já falei para vocês que é uma excelente referência. Peguem a prova do TJ do Acre para fazer, porque essa prova vai te dar um norte muito bom aí de como é que a Banca Instituto Verbena está cobrando as suas provas, tanto objetiva quanto discursiva. Então aqui, essa aqui foi uma questão. Perceba que a banca pode trazer um estudo de caso. ela vai poder trazer, por exemplo, uma questão, um texto ali, né? E teve aluno meu que ficou preocupado, falando assim, nossa, eu estou preocupado porque eu sei escrever uma dissertação argumentativa, mas eu não sei escrever um estudo de caso. Eu falei para ele, cara, a estrutura é a mesma, não muda nada. A diferença é que uma tem um caso hipotético para você analisar, e a outra não tem. É simples assim, mas em linhas gerais, o texto, a estrutura do texto é a mesma, tá? Introdução, desenvolvimento, se você quiser, você pode fazer uma conclusão, mas às vezes nem é necessário, tá? O importante é você atentar para essa estrutura para que você atenda aos critérios ali de correção, tá? Então, isso aqui é um exemplo, isso aqui é um estudo de caso, tá? Olha lá, leia o caso a seguir. Então, a banca pode trazer desse jeito? Com o caso hipotético e uma pergunta aqui? Pode, pode ser que venha dessa forma. Outro exemplo, olha só, essa aqui também, essa aqui também. Ela trouxe ali um texto motivador, digamos assim, né? E trouxe aqui uma pergunta para você responder com base nesses normativos, ok? Olha lá, explicit, explicit a diferença entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, e indique, então perceba, isso aqui é uma pergunta, ó, poderíamos dizer que isso aqui é uma pergunta, isso aqui é outra pergunta. Olha lá, indique e defina cada uma das três funções, ou seja, você poderia fazer um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, nesses dois de desenvolvimento, você ia responder a pergunta 1 e a pergunta 2, e no finalzinho você faz uma conclusão, acabou, entendeu? Ó, vamos ver mais aqui, ó, essa questão aqui, essa aqui calpa oficial de justiça, hein? Você que vai fazer oficial de justiça. Então ele trouxe aqui, ó, todo um caso hipotético, bem grande, bem extenso, aí, considerando o caso narrado, discorra sobre, ponto, pergunta número 1, características do ato jurídico, olha lá, primeiro ponto, características do ato jurídico, segundo, existência da responsabilidade civil da empresa Brás, no eventual tal, 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 olha só, são duas perguntas em uma só, você entendeu porque que eu falei que, ah, é uma questão discursiva, é, mas uma questão que pode ter várias perguntas em uma só, tá bom? Olha aí, essa aqui já foi uma questão mais diretona, tá? Ó lá, essa aqui é oficial de justiça também, ó lá, ela trouxe uma pergunta, na verdade, foi um estudo de caso, galera, porque ela trouxe aqui todo um caso hipotético, tal, aí vem aqui no finalzinho, considerando o caso narrado, discorra sobre a existência de responsabilidade penal de Maria no evento morte de José, tá? Aí você poderia estruturar, e fica bem livre pra você estruturar seu texto, tá? Se você achar que tem alguns, dois componentes ali que você pode analisar de forma individual, você reserva um parágrafo pra um e um parágrafo pra outro, tá? Então você é de acordo com a situação, de acordo com o comando que o examinador pedir na sua prova, tá? Então esses aqui foram alguns exemplos que eu mostrei pra vocês de provas excursivas, se você estudar conosco, inclusive, eu vou deixar pra você todas as provas excursivas cobradas pra você se preparar, link na descrição caso você queira adquirir os materiais, tá bom? Beleza, então, a gente até tangenciou aqui, né, a nossa análise, vamos voltar aqui pro que interessa, é o seguinte, ó, nessa segunda, nessa outra retificação aqui, tá falando o seguinte, que você tem uma nota mínima da prova discursiva, né, porque lembra que a gente falou da nota mínima da prova objetiva, aqui nesse ponto é da prova discursiva, que se aplica a mesma lógica, para os candidatos cotistas são 48 pontos a nota mínima, tá? E pra ampla concorrência 60 pontos, então, tanto pra objetiva quanto pra discursiva, aplica-se a mesma regra. Beleza, então, continuando, então, o candidato deverá responder a questão da prova discursiva em, no máximo, 30 linhas, então, no máximo, 30 linhas, é, aparentemente, eu não sei se deu pra ver alguma quantidade mínima de linhas, mas mesmo tendo uma quantidade mínima, eu sugiro que você faça de 25 a 30 linhas, não faça menos do que isso, tá, pessoal? Porque, senão, você vai economizar demais, e o interessante é você colocar o máximo de conhecimento possível, porque é isso que vai contar, e acredita se quiser, galera, a prova discursiva, ela é um divisor de águas de quem vai passar do que de quem não vai passar, tá? Se você for muito bem na discursiva, você tem uma chance gigante de estar entre os aprovados dentro das vagas, tanto pra qualquer cargo, seja oficial de justiça, contador ou análise de sistemas. Beleza, então, continuando aqui, a outra informação importante é referente ao turno da prova, que eles não tinham falado, né, no edital anterior, e aqui eles definiram, o turno será vespertino, ok? As provas só serão aplicadas, o turno vespertino, a quantidade de tempo é a mesma que do edital anterior, né, quatro horas e meia, então você vai ter uma horinha pra fazer a prova de redação, vai sobrar três horas e trinta pra você fazer as 60 questões de múltipla escolha, de quatro alternativas cada, então é importante você gerenciar o tempo, tá? E a outra informação importante, que ele trouxe aqui, é que essas provas podem se estender a outras cidades da região metropolitana de Goiânia, conforme demanda e disponibilidade de locais. Galera, sinceramente falando, eu acho que isso aqui não vai acontecer, por quê? A gente tá falando de três cargos, três cargos extremamente específicos, né, oficial de justiça só pra quem é bacharel em direito, contador só pra quem é formado em contabilidade, e TI, análise de sistema só pra quem é formado em tecnologia da informação. É muito restrito, Goiânia tem lugar pra caramba, tá? Eu acho que essa prova vai dar pra fazer num campus da UFG, cara, no campus a Mambaia, coloca todo mundo lá, e vai sobrar lugar ainda, tá? Eu acho que não vai precisar se estender a outras cidades. Eles colocaram isso aqui só por colocar mesmo, mas pode ficar tranquilo, que provavelmente todas essas provas acontecerão em Goiânia, certamente eles vão pegar ali o próprio campus da UFG, seja o campus universitário ou o campus a Mambaia, e vai colocar todo mundo lá, e vai sobrar lugar pra poder fazer, tá? Eu não acho que vai chegar a esse ponto, mas fica aí o registro, né? Mas o mais importante mesmo é que a prova vai ser feita à tarde, normalmente os portões fecham às 13 horas da tarde, e aí eles começam a prova efetivamente ali 13, 10, 13, 15, tá? Então se você colocar aí 13, 14, 15, 16, 17, 17 e 30, a prova vai acabar mais ou menos às 17 e 40, de 17 e 40 às 6 horas da tarde, no máximo, tá? Vai ser mais ou menos isso daí, tá? Mas essa informação de local de prova, horário que inicia a prova efetivamente, porque pode ser às 13, mas pode começar às 14, às 15, tem muita prova hoje que começa às 15 da tarde, né? Pode acontecer também. Então não dá pra saber. Então a gente tem que considerar que pode ser entre 13, o fechamento dos portões que eu falo, entre as 13 e às 15, né? E a prova deve acabar ali pras 17 e 30, até umas 17, 18, 19, até umas 19 e 30, no máximo, vai ser isso, tá? Mas se organize já pensando aí nisso, tá bom? Beleza? Até mesmo pra quem vem e vem de fora, às vezes vai pegar um voo, né? Tá na dúvida, ah, eu coloco o voo de volta, que hora que vai sair, né? Pra que horas que eu vou embora? Cuidado, né? Porque a prova pode ir até às 19 e 30, você tem que considerar, pô, do momento que você sai da prova até o aeroporto, tal, então toda essa logística você já tem que fazer esse cálculo aí, tá bom? Mas aí você tem que aguardar na véspera da prova pra saber qual vai ser o local e o horário exato. Show de bola. Continuando aqui, olha só. Aqui novamente, né, aqui sobre a prova objetiva, a gente já comentou que o mínimo é 48 pontos pros cotistas, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda tem muita coisa importante, tá? Olha só, galera. Prazo de inscrições. Então, as inscrições agora, elas foram antecipadas. Começarão do dia 23 de agosto. Tô gravando esse vídeo dia 20 de agosto. A inscrição já começa a partir da próxima sexta-feira, dia 23 de agosto, e vai até o dia 23 de setembro. Ou seja, você vai ter um mês pra fazer essa inscrição. Ok? E pra quem vai solicitar isenção de pagamento, toma cuidado, cara. A isenção de pagamento, ela não coincide com o prazo de inscrições, não. A isenção, ela é um prazo bem curto. Ela vai do dia 23, a partir do dia que abrirem as inscrições, e vai até o dia 27 de agosto. Ou seja, até o dia, até a terça-feira da semana que vem. Então, toma bastante cuidado pra você não perder o prazo de isenção de pagamento, quem fizer JUS. Pra você pagar o boleto, vai ser até o dia 23 de setembro, que é o mesmo dia do encerramento das inscrições. Lembre-se que no último dia, as inscrições e o boleto bancário serão até as 17 horas. Então, se você não se inscrever até as 17 horas, ou não emitir o boleto até as 17 horas, perdeu, já era. Então, toma muito cuidado que a galera que gosta de achar tudo pra última hora, chega no último dia, a pessoa deixa pra lembrar as 18 horas. Fala, nossa, 18 horas, vou ter que fazer inscrição. Quando vai ver, já fechou o prazo de inscrições. Toma bastante cuidado com isso, tá bom? E a informação, pra mim, a mais importante de todas é a antecipação da prova. Antes, galera, tava prevista pra acontecer no dia 20 de outubro. Agora a prova tá para o dia 13 de outubro. E é muito importante salientar isso aqui, porque, galera, primeiro porque isso muda o planejamento, né? Às vezes você se planejou pra estudar até o dia 19 de outubro, né? Na véspera ali, agora você vai ter que esticar um pouco, você vai ter que enxugar um pouco o seu planejamento pra estudar até o dia 12 de outubro, por exemplo. Então isso aí já muda a organização de muitas pessoas. Mas um outro detalhe que chama a atenção aqui é que essa data, ela coincide com a data que iria acontecer a prova da Prefeitura de Aparecida, mas que até agora a gente não sabe o que vai acontecer, se esse concurso vai ficar pro ano que vem ou se vai continuar esse ano, enfim. Eu sei que muitos de vocês vão fazer a Prefeitura de Aparecida, tem o interesse em fazer a Prefeitura. No cronograma original da Prefeitura, a prova objetiva tá marcada pra acontecer dia 13 de outubro também. E eu recebi uma informação de um inscrito meu, ou de um aluno meu, falou que essa data também é a mesma do BNDES, tá? Eu não sei se é o caso de alguém aí que vai fazer o BNDES, mas ele me falou que vai ser no mesmo dia do BNDES, tá? Ou não sei se foi o Banco, acho que é isso mesmo, tá? Ou seja, pessoal, é muito importante você analisar essa data aqui e verificar se não tem algum outro concurso que você queira fazer que vai chocar, que vai dar coincidência ali de datas. Porque senão, fica inviável de você fazer as duas provas. Não tem como. Você vai ter que escolher uma ou outra, tá? Então, observe que essa data mudou, tá? Verifica aí se você não vai ter algum compromisso, alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa se planeja pra uma data e acaba que na data que foi, no caso, modificada, ela já não vai poder, né? Então, analise tudo isso que é muito importante, tá bom? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, pra quem vai fazer pro oficial de justiça, eu até tinha falado também, né? Que eles iriam modificar o conteúdo programático, retiraram a 8666, agora é a 14133, né? Porque não faz nenhum sentido cobrar a 866, haja vista que ela tá revogada, tá? Pra quem vai fazer pra análise de sistemas, então eles mudaram aqui o PMBOK, né? Antes tava a sexta edição, agora eles modificaram para a sétima edição. E no mais é isso, pessoal. Pessoal, acho que a gente conseguiu falar de todos os pontos aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal e quiser estudar conosco, link do meu WhatsApp na descrição, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau.